CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende, conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas e nota dez, o colégio que eu quero. E domingo, ontem, foi realizado o primeiro dia de aplicação da prova do Enem dois mil e vinte. Nesta edição, o exame teve cinquenta e um por cento de abstenção, segundo dados do Ministério da Educação, número considerado mais alto do exame até o momento. Dois milhões seiscentos e oitenta mil seiscentos e noventa e sete candidatos realizaram o exame desse ano. E o número, segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, se deve ao medo da contaminação pela covid-dezenove. Os dados são preliminares e podem ser atualizados pelo INEP a qualquer momento. Foram noventa questões aplicadas no primeiro dia e teve também a redação. O tema da redação é um dos itens mais esperados do Enem. Nesta edição, tratou sobre os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o diretor da Escola Bilingue e Harmonia, Tiago Martins. Tiago, muito bom dia, obrigada por atender a CBN e falar com os nossos ouvintes. Bom dia, Ingrid. É um prazer poder falar aqui sobre o nosso Enem. Tiago, esse tema do Enem, dessa edição, ele já era esperado? Sim, ele já era esperado. Eh esse 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 tema estigma, ele foi trabalhado neste ano em alguns momentos. Eh foi um tema, no meu ponto de vista, importante e pertinente. E enfim, eu acredito que foi um tema positivo, vamos colocar assim. E em relação a esse tema, quais assuntos os candidatos podiam ter colocado na redação? Bom, eh primeiro nós temos que avaliar, fazer uma reflexão, na verdade, né? Sobre a inserção no mercado de trabalho de pessoas cometidas de doenças psíquicas, né? Eh no rindo escolar, dos jovens e até mesmo na vida familiar. Ou agora, importante ressaltar que o estudante somente comentou sobre os casos de xígme, preconceito, sem trazer uma real discussão com guiças, a resolução desse desse assunto, poderá comprometer sua nota de uma maneira negativa aí. E agora falando sobre a questão da pandemia, como que você avalia que ela pode ter afetado de certa forma o desempenho dos estudantes nesse nessa edição do Enem? Ingrid, com certeza, eh afetou muitos, milhões de estudantes, podemos colocar assim, porque foi um ano muito difícil para todos nós, né? Eh foi um ano de perda pedagógica muito grande para os alunos, eh uns mais outros menos, é claro, e até mesmo a insegurança no dia da prova, eh primeiro, ser contaminado, segundo, o uso da máscara, eh ficar cinco horas e meia sem poder tirar essa máscara. Enfim, foi um grande desafio, foi um desafio muito maior do que os jovens e até adultos que fizeram o Enem tiveram sempre aí nos anos anteriores. Em relação a essa abstenção que eu falei anteriormente de cinquenta e um por cento na edição desse ano, nesse primeiro dia, eh na sua avaliação isso se deve à pandemia e a outro, a outra situação ou somente mesmo a pandemia? Eu fiz essa reflexão ontem, quando saiu esse dado, né? No Ministério da Educação, eh é claro que agora é uma opinião pessoal e nada mais, né? Porque não temos o o o real motivo, né? Eu avalio que por um lado é de fato a insegurança das pessoas de de irem fazer a prova, né? Dos candidatos, insegurança em relação a pegar o o coronavírus e também eu avalio que o o a insegurança na da da falta do conteúdo que que muitos alunos eh não tiveram um conteúdo adequado este ano. Então, no meu ponto de vista, além simplesmente da pandemia, eh essa abstenção foi devido a a falta do preparo mesmo, neste ano decisivo para milhões de estudantes. E agora falando da prova de um modo geral, qual a sua avaliação sobre essa prova, esse primeiro dia de prova do Enem? Ingrid, eu avalio de uma maneira positiva, essa primeira etapa, prova, eh, a prova no geral, eh, teve questões de média para difíceis e claro questões fáceis, mas poucas questões fáceis. Eu acredito que ela fugiu de grandes polêmicas, né? Como já vimos aí em provas anteriores e acho até que o objetivo do Enem, ele é, no meu ponto de vista, interpretação de textos e medir o conhecimento dos candidatos. Então, eu avalio de uma maneira positiva essa primeira etapa do Enem. E quais seriam, pra gente finalizar a nossa entrevista, quais seriam as orientações que o senhor passaria pra quem vai fazer a, vai participar do segundo dia de aplicação da prova do Enem? Excelente pergunta, Ingrid. Eh, o que eu posso sugerir para esses, para esses candidatos, né? É que nesta semana aprender conteúdos novos, agora já foi, não adianta mais, porque temos apenas uma semana. Então, ah, o meu conselho é revisem os conteúdos que já tem domínio, façam o máximo de questões possíveis de Enem anteriores, porque ele segue uma mesma linha de tipo de questões, observamos aí questões muito interpretativas. Então, é, revisão e fazer, fazer questões anteriores. E o principal, vão e façam a prova com calma. Este é o segredo para uma boa prova, realizá-la com tranquilidade. Tiago, a gente agradece a sua entrevista, esclarecendo essas informações aqui para os ouvintes da CBN Campo Grande. Eu que agradeço pela participação, uma boa semana aí, Ingrid. Muito obrigada, nós conversamos com o diretor da Escola Bilingue e Harmonia, Tiago Martins. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende, conheça em Campo Grande, a construtora, acima das expectativas. E nota dez, o colégio que eu quero. Música 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 Música